Eu tenho olhado os vencedores das outras edições e tem um tal de Jake Taylor. Foi o capitão do time vencedor por três anos seguidos. Talvez ele possa ser nosso coreógrafo. Desiste. Eu não desisto. Acha que eu não vejo você encarando Jake como se fosse uma prova surpresa? Você viu que é uma aula para crianças, né? Mas não tinha limite de idade no site, então... Por favor, não faça isso. Tá bom, eu ainda tenho a animação. Não precisa estar no controle o tempo todo. Queen, você não está estudando para uma prova, tá? Não dá para raciocinar seu caminho nisso. Precisa deixar seu corpo te levar. Tá bom? Me mostra o que fazer. Valeu. Valeu você. Pela aula de dança. Eu acho que é melhor eu ficar no fundo para o Orkut. Eu nunca te esconderia no fundo. Me dança. E a man, a little she, on the highway floor We should be asleep, if I can't have you I don't want no one, I don't want no one One, 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 one Baby, I'm not even in the gown I'm just in the t-shirt on the couch The way you want me makes me want you now The only thing you have said Make you drop, drop, drop Say my drop, drop, drop Make you say my god, my drop, drop Make you say my god And you never felt inside of a motion You're giving me a sermon about desisting Make you drop, drop, drop Make you say my mind, my drop, drop I don't have time for dance And I don't have time for a boyfriend But dance makes me very happy And you too Let's go Let's go